Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar capelete de frango em brodo Galera, esse capelete de frango em brodo ficou sensacional Fala aí com esse friozinho chegando, tudo que você quer é alguma coisa pra te esquentar, te deixar quentinho E esse capelete é perfeito, ele dá um pouquinho de trabalho, mas vale cada minuto Então vamos aos ingredientes Pra fazer essa receita você vai precisar de sobrecoxa de frango, queijo parmesão, ovo, pimenta do reino, cheiro verde, salsão, cebola, azeite, cenoura, noz moscada Alho, sal e água Eu vou começar temperando meu frango Vou colocar um fio de azeite, sal e pimenta do reino, vou esfregar bem e depois a gente vai dar uma dourada nesse frango Música Dei uma temperada já nos frangos, então agora eu vou colocar aqui um fio de azeite Minha manela já tá quente e aí eu vou dourar bem pra deixar aquele fundo bem douradinho mesmo, bem marronzinho Pra depois a gente ter que laçar com o caldo Música Enquanto meu frango tá dourando, eu já vou aproveitar pra cortar minha cebola e meu alho A cebola eu vou cortar em pedaços grandes, porque como a gente vai coar no final, não tem necessidade de ser pequenininha Meu frango já tá bem douradinho, então eu vou tirar ele daqui E agora nesse óleo que sobrou aqui, eu vou adicionar a cebola, vou dar uma dourada nela Depois eu vou adicionar o alho e vou dourar bem o alho também Aí depois a gente continua Música A cebola já dourou, então vou adicionar aqui o alho, dar uma douradinha nele Depois a gente volta os frangos pra dentro Bom, meu alho já dourou, então agora eu vou adicionar aqui o frango e os legumes picados A cenoura, o salsão e aí eu vou completar com mais ou menos uns 2 litros de água E aí a gente vai deixar isso aí cozinhando bastante tempo Música Como eu vou tirar depois, que tô colocando também as folhas do salsão, porque elas dão sabor Música Meu caldo já tá cozinhando aqui há 2 horas, então tá delicioso, um cheiro incrível O frango já tá desfazendo Então agora eu vou desligar, vou tirar meu frango Vou reservar um pouco o caldo enquanto a gente prepara o recheio Música E pra fazer o recheio eu vou tirar o frango aqui do osso Vou colocar no processador e aí vou juntar o queijo parmesão Vou temperar com sal, pimenta do reino, noz moscada e vou adicionar também o muro Música Vou adicionar também um pouco de cheiro verde Já era, tá pronto o recheio Música Já estamos com o recheio pronto, com o caldo pronto Agora é só abrir a massa, rechear e pôr pra cozinhar Eu tô aqui com uma massa fresca que eu acabei de fazer E eu já ensinei vocês a fazer Então pra você ver a receita é só você clicar no card que tá aparecendo aqui em cima Aí você vai lá e faz a sua massa fresca e aí depois você volta aqui pra abrir comigo Eu abri aqui a massa e agora eu vou usar esse cortador aqui que ele corta em quadrados Mas se você não tiver o cortador aí tudo bem, é só você cortar quadrados com a faca mesmo Que dá mesmo, dá certo também E aí é rechear, moldar e acabou Música Cortei o quadrado, agora é por rechear e formatar, cara Não tem erro, é fácil de fazer, é tipo uma terapia Dá uma olhada Vou pôr um pedacinho do recheio aqui Formar um triângulo Música Dar uma apertadinha Música E prender aqui as pontinhas Facinho, tá pronto Música Para grudar melhor você pode passar água na borda Que aí gruda melhor e corre menos risco de abrir a hora que você for cozinhar Música 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 Já terminei aqui meus capeletes e meu caldo também já tá aqui, já tá fervendo Eu coei ele e agora eu vou colocar os capeletes pra cozinhar dentro do caldo Antes eu vou dar uma temperada no caldo porque eu não coloquei muito sal Então eu vou acertar o sal, vou colocar a pimenta do reino E aí eu coloco os capeletes pra cozinhar Depois é só se matar de comer, um parmesãozinho por cima e já era Então vamos lá Música Pessoal, meu capeletes já tá cozido Hum, e eu tô louca pra experimentar isso aqui que deve tá delicioso Música Vou finalizar aqui com uma salsinha E um parmesão ralado Música Bom pessoal, essa foi a receita de hoje Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Se inscrever aí no canal se você não é inscrito E quando fizer, posta lá no Instagram com a hashtag E a gente se vê no próximo vídeo Até mais! Música Música